O capítulo 42 de Isaías é uma profecia messiânica, versos 1 a 4, com promessas que alcançam os menos favorecidos, que padecem por causa das maldades do pecado. Já nos primeiros versos, o Redentor é anunciado, a solução para o problema que está estabelecido. Nos primeiros versos, aparece por duas vezes a expressão direito e também se faz menção à justiça e à doutrina. Deus se declara Criador de todas as coisas e chama homens para representá-lo em justiça em nome do Senhor Deus, versículos 5 a 8. No passado se cumpriram os propósitos do Criador, visto que, eis que as primeiras predições já se cumpriram, porém, novas coisas eu vos anuncio, versículo 9. Na sequência, o povo é convidado a trazer cânticos de louvores ao Deus Criador, pois a ele pertence a honra e o louvor e é zeloso em sua justiça. Versos 10 a 13. Ele promete que fará justiça, irá buscar por ela como alguém espaforido e fará isso com o intuito de tornar os caminhos retos para aqueles que o servem e o adoram. Porém, serão envergonhados os que confiam em imagens de outros deuses. Versos 14 a 17. Há uma intensa lamentação aos que andam em cegueira, que andam segundo seus ídolos de escultura, pois todos estes são enganados. Contudo, quanto à lei, por amor à sua justiça, a lei se tornou gloriosa. Versículos 18 a 22. Infelizmente, amigos, pela cegueira de suas ações e por serem confiantes em seus deuses, aqueles que não deram ouvidos à voz do Senhor sofreram a devida sentença, pois Deus permitiu sua própria destruição por darem as costas à lei de Deus. Versos 23 ao 25. O servo do Senhor é descrito como aquele que trará a justiça à terra da mesma forma que trará a sentença a todos aqueles que confiam em seus ídolos. Aqui, percebemos o plano de justiça do servo do Senhor a ser implantado nas nações. Através de seu plano justo, que defenderá a causa de todos baseada na lei de Deus, também estabelecerá critérios para a sentença daqueles que não decidiram estar com Deus. Queridos amigos, por ora, o momento ainda é de manifestação da graça para todos os povos da terra. Todos ainda estão convidados a participarem dessa maravilhosa redenção. Mas breve vem o tempo, quando o Filho virá implantar o reino de seu Pai na terra, quando o Senhor sairá valente e com forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Verso 13. O apelo do Senhor é, eu, o Senhor, te chamo em justiça, a ti tomo pela mão e te guardarei. A pergunta é, há alguém disposto a atender a esse apelo? Você atende? Eu atendo. Pela graça de Deus. Amém. Amém. Amém.